Muito boa noite, recebemos hoje aqui em estúdio na CMC TV, Anabella Taborda e Luísa Ruda, dois funcionários do IC Savings. Eu já vou falar um bocadinho sobre cada um. O senhor Luísa Ruda é membro do Comitê do Conselho Consultório do Fundo de Apoio do IC Savings e Anabella é gerente numa sucursal no Little Portugal, não é assim Anabella? É, sem dúvida. Onde é que está exatamente? Ali na Dundas? Na Dundas e Ossenton, no coração de Little Portugal, portanto estamos lá desde 2009, fazemos parte da comunidade não só portuguesa mas também da zona. Talvez dê um bocadinho de enquadramento do que é que é o IC Savings. Portanto, para quem não sabe, o IC Savings é uma cooperativa bancária, portanto, na realidade uma cooperativa bancária que funciona, a priori até se diria que parece um banco. Portanto, oferecemos exatamente os mesmos serviços que oferece um banco, mas tem uma particularidade. Quem olha muito, quem para um bocadinho para ver como é que funcionamos, nós temos a diferença que uma vez que abra uma conta no IC Savings passa a ser um sócio, o que é bastante diferente de um banco. Um cliente, não é? Não é um cliente, é um sócio. Um sócio, um cliente, exatamente. Portanto, tem passado a fazer parte do IC Savings. Isso dá, portanto, a oportunidade as pessoas se envolverem mais um pouco e terem um dizer de como é que é que o seu dinheiro vai funcionar. E Anabella diz que isto é como se fosse um banco. Que tipo de serviço é que se oferece, então, no IC Savings? Portanto, nós oferecemos contas bancárias de checking savings do dia-a-dia, pode pagar as suas contas, pode fazer transferências para Portugal, pode fazer investimentos não só em certificados garantidos, como também em mutual funds, portanto, todo um leque enorme. Para além disso, fazemos empréstimos de hipotecas ou mortgages, não é? Fazemos empréstimos para negócios e todas e tentamos ver quais são as vossas necessidades e criar programas que possam ajudar nas vossas necessidades financeiras. Muito bem, estamos aqui no Little Portugal a apoiar a nossa comunidade portuguesa, mas há muitas outras sucursais que também o fazem, não é? Começou com uma sucursal em Woodbridge. Hoje já somos sete. Portanto, a última abriu há uns meses atrás em Eitobaco, perto da Dundas e Kipling e no total, portanto, temos, como digo, sete. Na Baixa Baixa de Toronto temos quatro, depois duas na área de Woodbridge e uma então em Eitobaco. E isso temos com representantes, tentamos ao máximo com representantes que falem português para podermos apoiar. Exatamente, portanto, no Little Portugal a 100% e nas outras tipicamente encontrará pelo menos um funcionário que fala português. Muito bem. Senhor Luís, eu se calhar perguntava-lhe, a Anabela trabalha diariamente com o IC Savings, não é? Como é que o Luís se envolveu nesta, como é que entrou neste fundo de apoio? Bom, essencialmente, pessoalmente já estou envolvido na comunidade luso-canidiana há muitos anos. Em relação à razão que eu faço membro deste conselho consultivo, essencialmente a gerência do IC Savings convidou o senhor Franco Alvarez para formar um grupo e o Franco convidou-me a mim e também convidou a senhora Filomena Silveira a fazer parte deste grupo. Essencialmente a critério parto bem do princípio que foi o facto de eu pessoalmente estar envolvido na comunidade há mais de 35 anos. Conheço relativamente bem a comunidade, sei quais são as necessidades. Conheço muito bem as organizações que têm fins lucrativos, que estão ativamente envolvidos com a comunidade em geral. E assim, na prática, o que é que isto lhe toma na sua vida? Porque tem um emprego à parte, não é? Um dia-a-dia normal. O que é que implica no seu dia-a-dia fazer parte deste comitê? É mais tempo, é o tempo que eu roubo a minha família, mas é um sacrifício que eu acho que a nossa comunidade merece. E uma coisa que eu aprendi desde muito novo é que quando nós ajudamos alguém que precisa, essa ajuda não é só uma ajuda monetária, é uma ajuda que é para o fim da vida da pessoa, se posso utilizar esse termo. Porque normalmente, eu diria, a grande maioria das pessoas que são ajudadas, depois também tem essa tendência de ajudar a própria comunidade. Portanto, isso torna-se, em linguagem financeira, uma ajuda... Um ciclo vicioso, não é? Não, eu diria, é com juros acumulativos. Portanto, eu ajudo você, você ajuda outra pessoa, enfim, isso é sucessivamente, e depois nós todos, coletivamente, melhoramos a nossa comunidade. Exato, essa é a razão que me faz estar envolvido em organizações como esta. E eu, se calhar, passava aqui a conversar um bocadinho sobre este evento que nós tivemos agora há uns dias, sobre o IC Savings, o fundo de apoio. Que fundo de apoio é este, senhor Luís? Sabe-me explicar? Sei. Essencialmente, o fundo de apoio é dirigido à comunidade portuguesa, mais precisamente a organizações sem fins lucrativos. E o propósito primário é apoiar iniciativas que ajudem diretamente membros da comunidade lusa-grenadiana, aqui no GTA. É essencialmente esse propósito. Exemplo de serviços que a comunidade possa servir, que as organizações podem ajudar e servir a comunidade. Lembro-me, por exemplo, um evento que teve um impacto enorme, uma ajuda direta na nossa comunidade. Há uns anos já veio um grupo de voluntários que criaram um movimento de cidadania, Cidadania 2000, que eu estive envolvido também. E este evento ajudou mais de 2 mil membros da comunidade a tornar cidadãos canadianos. E, portanto, é num género deste tipo que este fundo se dirige. E qualquer empresa sem fins lucrativos se pode candidatar a este fundo de apoio? Pode. Logo, há uma critéria que os aplicantes requerentes têm que seguir. Aquelas organizações que estão interessadas em fazer uma aplicação podem se dirigir através do www.acssavings.ca. Há o critério que está lá. Muito bem. E quantas, vocês têm algum número de associações que apoiam por ano ou depende dos projetos que são apresentados? Não temos o número de... Temos o limite do budget. Portanto, essencialmente, a liderança do IC Savings pôs o limite, que é essencialmente 10% dos lucros da sucursal, dirigida aqui pela dona Anabella Taborda. Portanto, temos... É esse o nosso limite. Depende agora o número de associações que se aproximam. E este evento que nós tivemos, então, foi para apoiar a nossa comunidade e para divulgar também na comunidade este fundo, não foi assim? Exatamente. O IC Savings é uma organização financeira envolvida na nossa comunidade, cria postos de trabalho. Grande parte do movimento da empresa é feito na comunidade portuguesa e, como membro ativo da nossa comunidade, o IC Savings, também quer participar nos nossos problemas e melhorar a nossa comunidade. Essencialmente, é a razão atrás da criação do fundo de apoio. Anabella, diga-me uma coisa. Nós falamos aqui que realmente já conversámos que é um banco diferente, não é uma instituição bancária como as comuns e nós também ouvimos falar que há muitas pressões nos bancos para fazer números e cada cliente é um valor. Nós ouvimos que no IC Savings os funcionários não ganham comissão por cada cliente. Portanto, como é que é o tratamento com estes sócios? Correto. Portanto, nós não ganhamos comissões, portanto, tratamos cada pessoa como um indivíduo. Olhamos para a situação que está em causa e tratamos as pessoas como vizinhos e não como números que irão para o balanço no final do mês. Portanto, não há aquela pressão de vamos vender um mutual fund que ganhamos mais se for mais. Exatamente. Não, não temos nada disso. É a preocupação do que é que o cliente quer e não... Sem dúvida. E o cliente bem servido volta e traz outros, que é o importante. Importante referir também que quando há mais clientes e quando o cliente está satisfeito, este fundo que falámos que era os 10% das receitas da sua sucursal também aumenta, não é? Portanto, ajudamos sempre o próximo. Sem dúvida. Porque na realidade é o resultado. Se o resultado for em 50 mil, portanto, ou se for em 500 mil, são 50 mil. Se for mais, são sempre 10%. Portanto, vai crescendo. Portanto, ao fazermos os nossos trabalhos bancários comuns como clientes, podemos estar a ajudar a comunidade e as tais empresas que o Luís referiu, que ajudam a nossa comunidade a acelerar e ficar mais forte, não é assim? Exatamente. E diga-me uma coisa. Então, agora, a Anabela falou-me destes 500 mil. Qual é que é o valor que nós apoiamos a nossa comunidade todos os anos? Portanto, este ano são 50 mil dólares, que são 10% dos 500 mil. Para além disso, tivemos mais uma verba de 25 mil dólares que foram dadas para o Pedrogão Grande. Dos grandes incêndios que se marcaram em Portugal. Exatamente. Portanto, na realidade são 75 mil, mas estes 25 mil vieram, portanto, resultado do ano anterior. Os 50 mil são, portanto, referentes aos 10%. E, portanto, vocês ajudam não só a nossa comunidade local, mas também a quem mais precisa em Portugal, porque este ano foi marcado pela grande tragédia dos incêndios em Pedrogão Grande. Sem dúvida. Mas o foco é realmente a Grande Toronto, não é? Portanto, o GTA a Grande Toronto. Este caso foi um caso muito excepcional e que nos tocou a todos de uma forma bastante violenta, vamos lá, e que, portanto, o IC Savings conseguiu arranjar 25 mil dólares para apoiar. Conseguiram ajudar, então, quem mais precisa. Outros projetos em mente agora que tenham para ajudar ou ainda não há aí nada em mente? Não, presentemente não temos nenhum, porque realmente nós não queremos impor a nossa vontade, nós queremos a comunidade, os membros da comunidade, é que nos vão dizer o que é que quer. E baseado no critério que temos estabelecido, vamos responder as experiências. Portanto, estão abertos online para receber as candidaturas e também na sucursal para receber as ajudas que podem parecer mais pequenas, mas que, no fundo, sem esses clientes e sem esses sócios, não há o fundo maior que vai ajudar. Para todas as organizações da nossa comunidade que queiram fazer uma aplicação, portanto, nós convidamos a contatar através do internet, que é www.acssavings.ca e lá tem toda a informação necessária. E, se calhar, chegando aqui mais ao fim, eu queria lhe pedir, então, realmente, o Luís dá o seu tempo e ajuda e vamos tentar que estes juros acumulados sejam para todos. Se quiser deixar um apelo lá para casa, para as pessoas poderem, para a comunidade também, se envolver mais e participar destas iniciativas, não só do IC Savings, mas todas, e poderem ajudar aos outros. Dois pontos que eu queria fazer eram o seguinte. Primeiro, o IC Savings é uma organização financeira, envolvida na nossa comunidade, cria postos de trabalho, dá oportunidade aos nossos jovens de criar uma profissão e, ao mesmo tempo, tem um aspecto com a consciência social, que é, meus amigos, nós fazemos parte da comunidade, a comunidade, nós trabalhamos com a comunidade e a única coisa que nós pedimos em troca é que nos deem uma oportunidade, dêem uma oportunidade a IC Savings, através de usar os serviços deles, os serviços financeiros, que está a mais uma altura, tem um pessoal tão competente como os outros e tem um benefício que é, para além da segurança nos vossos investimentos, nas vossas contas bancárias, tem o serviço em português. Eu acho que é fã do mental. Muito bem, e a Anabela está todos os dias a impactar a nossa comunidade diretamente, cara a cara com a sua equipa. Quer deixar alguma mensagem lá para casa? Sim, eu gostava de vos convidar a virem visitar-nos. Teremos todo o prazer em vos explicar, e esclarecer qualquer dúvida que possam ter tido, se hoje não explicamos aqui bem. Também vos quero dizer que o nosso empenho na comunidade também faz parte da nossa missão, que é melhorar economicamente, culturalmente, os nossos sócios, os nossos clientes, vamos lá, e também as comunidades onde vivem e trabalhem. Portanto, fica à vossa espera, terei todo o prazer em receber-vos. E que podem fazer parte desta equipa, ao serem os tais clientes e sócios desta grande empresa. E nós ficamos por aqui, obrigada por terem estado aqui connosco hoje. Muito obrigada. Boa noite, e nós marcamos encontro para a semana com mais entrevistas aqui na CMC TV. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.